A CIDADE NO BRASIL Nós temos visto no nosso mundo muitas dificuldades. Dentro dessa sala, desse ambiente, contando com a passista, com a palestrante, com os passistas, com os assistidos, os desencarnados presentes, não tem nenhuma pessoa aqui dentro que não passe por dificuldades. Não tem nenhum. Todos têm desafios a vencer. Mesmo aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão assistindo, fazendo tratamento, estão passando por dificuldades, todo mundo passa por problemas, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, como disse o Márcio Nongen. Nessa semana em especial, nós tivemos vários exemplos, até bem tristes, de violência no trânsito, o problema dramático dos refugiados na Síria, outras guerras que estão acontecendo, não é só na Síria, tem refugiados de outros lugares da África, e quanto do bem temos feito falta, quanto o nosso egoísmo, a nossa indiferença com o próximo, nos trazendo uma conta muito alta. A gente está vendo aí tudo o que está acontecendo e nós somos responsáveis por isso. Nós somos participantes ativos do que está acontecendo no nosso mundo. Como a Rosana colocou aqui no começo, chamar a atenção para os celulares, não é só a questão do celular, mas quando a gente está passando por um problema difícil, nós temos que começar a fazer o bem. Primeiro, para nós mesmos. Cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa alimentação, cuidar das nossas atitudes. E é esse o tema que nós vamos colocar aqui hoje, em Seja o Bem. Bem, o tema que nós vamos colocar aqui, ele está no livro do Chico Xavier, no livro dos textos do Emmanuel, com psicografia do Chico Xavier, Caminho, Verdade e Vida. Esse é o livro do Emmanuel com várias explicações a respeito das passagens de Jesus, dos apóstolos, do apóstolo Paulo, ele vai explicando situações que estavam presentes na Bíblia. É um livro muito bom até para se fazer o evangelho no ar. E nós vamos viajar agora, junto com Emmanuel, numa situação muito específica de Jesus, um dia bastante difícil. Nós vamos então para o dia da última ceia, Jesus está com vários apóstolos, e de repente chega Judas, na presença de guardas e lanceiros, e eis que Judas chega próximo a Jesus e te dá um beijo, e dá um beijo em Jesus. Até essa cena ficou bastante famosa, quando a gente quer falar de traição, né? Beijo de Judas, quando a gente fala que uma pessoa é falsa, né? E nessa situação, Jesus sobe uma seguinte grava. Jesus, porém, me disse, Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Emmanuel explica que nessa situação específica, Jesus dá um exemplo muito forte de como fazer o bem. Jesus conhecia cada um dos seus apóstolos, ele sabia das dificuldades de cada um, dos desvios. Ele sabia, inclusive, que ele seria traído, ele sabia, inclusive, que ele seria negado. Ele tinha até comentado nos corpos apóstolos tudo o que lhe ia acontecer. Ele sabia. Ele não tinha nem a maior dúvida do que aconteceria. No entanto, Emmanuel fala que nesse momento da prisão, que acontece a prisão e a traição de Judas, a primeira coisa que Jesus faz é chamar Judas de Amigo. Imagine vocês na mesma situação. Você sabe que alguém tem uma dificuldade, que uma pessoa talvez não confiava, e essa pessoa... Acontece uma ação que você estava esperando. Será que a gente ia chamar de amigo? Pelo contrário, a gente fala, Ah, eu sabia. Falei o que ia acontecer. A gente se comporta de maneira diferente. No entanto, Jesus chama Judas de Amigo. E outra pergunta que Jesus faz na sequência, A que vieste? Emmanuel fala que essa pergunta, Jesus provoca Judas a fazer o bem no último momento. Mesmo sabendo que ele ia passar por tantas dificuldades depois, ele ainda pergunta a Judas, A que você veio? E o que ele está querendo dizer com isso? O Emmanuel nos coloca que a oportunidade de fazer o bem é todos os momentos. Inclusive no momento mais difícil. Mesmo você sabendo que depois disso, você vai passar por grandes dificuldades. Às vezes a gente acha que nós fazendo o bem, a gente vai se livrar de algumas situações complicadas. E no entanto, são situações que nós precisamos passar. São situações de aprendizado. Então, fazer o bem não é para a gente se livrar de muitos maus, mas a gente mesmo. Isso não quer dizer que você não vai passar por situações complicadas depois. Porque Jesus fazia o bem, no entanto. Ele passou pela crucificação, pelo julgamento, por toda aquela situação de injustiça. Então, ele nos coloca a fazer o bem em qualquer situação, com qualquer pessoa, inclusive com aquelas que às vezes a gente tem desconfiança, ou com aquelas que às vezes não nos fazem mal. Então, continuando nesse tema, esse é o texto do Emmanuel, mais ou menos resumido. Nós vamos falar então o que é ensejo. A palavra ensejo, que o Emmanuel usa, é ocasião favorável. Ou por humanidade. Qual é a ocasião favorável para se fazer o bem? Qual é a ocasião? Todos os momentos é o momento de fazer o bem. E a gente já vai falar um pouco como. Eu gostei também, no dicionário, tem uma outra definição, que é instante oportuno para a pesca. E como Jesus lidava com pescadores, eu achei bem interessante ele usar essa palavra ensejo, porque realmente, qual é o instante oportuno para a pesca? Como a gente pode fazer o bem em todos os momentos? Então, é uma expressão bastante interessante. E como a gente faz o bem? Quando nós vamos reclamar as formas de se fazer o bem. Nós vamos começar então com a frase do Francisco de Assis. Comece fazendo o que é necessário. Depois, o que é possível. E de repente, você estará fazendo o impossível. Muitas vezes, tem situações complicadas em que a gente é colocado, em que a gente faz as coisas por obrigação. Comece pela obrigação. Depois, se esforce mais um pouco, faça a lei da sua obrigação. E logo, você estará fazendo o impossível. Nós ficamos encantados, apaixonados por trabalhos como o do Chico Xavier, que atendia mais de mil pessoas por dia. O Divaldo Franco, que adota mais de centenas de crianças. Adotou, formou, deu educação a centenas de crianças. A gente fica apaixonado por esse tipo de exemplo. E tantos outros, como o Zilda Arnes, o Bertinho, tem muitos outros nomes que seria bem juntos, a gente esqueceria muitos deles. Mas é importante a gente lembrar que essas pessoas começaram do pouco. Do começo, do primeiro. A gente gostaria, às vezes, de fazer o bem, de abraçar o mundo, mas a gente não consegue. Na verdade, esses espíritos começaram devagar, aos pouquinhos. E conforme eles foram se mostrando, pessoas confiáveis, foram tendo maturidade, ganhando experiência, mais espiritualidade. Foi confiando nessas pessoas, mais o trabalho delas cresceu. Então, a gente não deve se intimidar se o que eu faço é muito pouco hoje. Porque, com certeza, eu vou ganhando experiência, eu vou ganhando maturidade, mais as coisas vão crescendo, mais eu vou tendo confiança até em mim mesmo e no próximo. Então, é importante que a gente comece devagar. E como a gente deve fazer o bem? No Evangelho Segundo o Espiritismo, tem uma passagem, tem um capítulo chamado Sede Perfeita, e ele fala como o homem de bem deve agir. O homem, possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Então, a gente deve se basear nesse sentimento, que nós vamos fazer o bem sem esperar recompensa. Até, seguindo o exemplo de Jesus, na verdade, ele não teve nem a recompensa, ele teve até ingratidão, né? Muitas vezes. E quantas vezes as pessoas fazem o bem e recebem ingratidão? Então, a gente não tem que se intimidar com isso. Isso faz parte do nosso aprendizado, e a gente deve se motivar a fazer o bem, mesmo em situações difíceis, como Jesus nos exemplificou. E quais são as formas de você fazer o bem? No Evangelho, também, a caridade é separada de duas maneiras. A caridade material e a caridade moral. Eu gostaria de colocar para vocês duas formas de vocês fazerem o bem. Tem formas materiais mesmo, físicas. Quer dizer, você trazer um alimento, você ajudar alguém com coisas materiais, né? Então, essa é a parte material. E aquela mais difícil, que é a caridade moral, que eu já vou apresentar para vocês daqui a pouco. Então, formas de fazer o bem. A gente tem aqui, visita doentes, visita crianças, doação de sangue, levar a educação às crianças, ajudar os idosos, ajudar os animais. A gente tem tanto problema com animais, né? As pessoas, muitas vezes, jogam os bichos nas ruas. São formas de você fazer o bem. Você recolher esses animais, se ajudar, os alimentos. Então, tem muita coisa a ser feita, muita coisa que nós podemos fazer. Muitas vezes, quando a gente fala de caridade material e moral, a gente fala que a caridade material é mais fácil. Realmente, ela é mais fácil. Mas a gente não pode desprezar esse tipo de ação, porque ela ainda é necessária. Muitas vezes, a gente fala que, ah, se você for na sua casa, e você desentulhar o seu guarda-roupa, como a gente diz, você está fazendo caridade, você está fazendo serviço para você, que você está arrumando a sua casa. Mas, ainda assim, o seu excesso, quantas vezes ele vai ajudar as pessoas que estão passando por dificuldade? A gente, o espírito da Meimei, ela fala que a gente não deve renegar o poder da migalha. Às vezes, a gente desmotiva as pessoas falando isso. Falar, ah, mas você está cinturando o seu guarda-roupa, ah, não sei, não serve mais, você vai dar para mim. Dois, se você tem excessos na sua casa, passe para a frente, passe para um familiar que precisa, passe para uma instituição de caridade, passe para as escolas, procure fazer o bem. mesmo que você ache que aquilo não é tão grande, que aquilo é relativamente simples e você está se livrando até de um estorbo dentro da sua casa. Mas, faça ainda assim, porque ele tem importância. Colocando a respeito disso, o André Luiz fala sobre o excesso. Eu coloquei só um trecho da mensagem, porque ela é grande. O excesso da nossa vida cria a necessidade do semelhante. Ajude a casa de assistência coletiva. pode ser o centro, uma escola ou outra instituição que você confie e goste. Divulgue o livro nobre. Divulgar livros também é uma forma de fazer o bem. Se você tem livros na sua estante que estão lá parados, doe e passe para a frente. Doe uma biblioteca. Medite os enfermos, aplaque a fome e a meia, enxugue lágrimas, socorra as feridas. Quando buscamos a intimidade do Senhor, os valores modificados em nossas mãos ressurgem nas mãos dos outros em exaltação de amor e luz para todas as criaturas de Deus. Então, mesmo que o nosso excesso às vezes a gente ache que é simples de resolver, ele está fazendo o bem para alguém. Então, não se intimide. Faça se está nas suas mãos para fazer. E a outra forma de fazer o bem, que eu gostaria de colocar para vocês, é o bem moral. A caridade através da palavra, através de um bom pensamento. E essa sim é um pouco mais difícil da gente fazer. E normalmente a gente passa por situações que nos exigem esse tipo de ação todos os dias. Na sua família, no seu local de trabalho, na escola, para quem vai à escola. Quer dizer, em todos os locais em que você vai, você é chamado a fazer o bem. E você tem oportunidade de atuar de maneira positiva, de maneira boa. E como? Eu vou citar alguns exemplos. Eu, de longe, não vou citar todos. Mas só para a gente refletir um pouquinho. O André Luiz coloca isso como caridade do pensamento e da palavra. Eu vou citar alguns. Serenidade. Você ter serenidade. A serenidade, ela significa tranquilidade em situações difíceis. Nós somos tranquilos em situações difíceis? Ah, dificilmente. Só que a falta de serenidade, para começar, faz mal para a gente mesmo. Quantos problemas de saúde as pessoas têm quando elas são nervosas, quando elas são coléricas? Na maioria das vezes, o primeiro prejudicado somos nós mesmos. Então, comece fazendo o bem para você mesmo. Sendo sereno. Busque ter tranquilidade. Se você está a ponto da cólera, a ponto de explodir, não resolva nada nesse momento. Respire fundo. Silencie. Vai dar uma caminhada. Faça exercícios. Busque maneiras de você se tranquilizar. E depois você tome uma atitude. Porque normalmente a gente se arrepende. Quando a gente toma uma atitude encoderizada, com raiva, com nervosismo. Então, o exercício da serenidade é um bem. E é um bem para começar para nós mesmos. Outro exemplo é a descrição. Eu tive a oportunidade de assistir um seminário com o Divaldo Franco sobre o perdão. E ele falou uma coisa que me tocou muito. É... Quantas vezes nós magoamos, nós decepcionamos as pessoas, nós criamos desentendimento por perguntas inconvenientes e brincadeiras inconvenientes. Por causa de bobagem. E é falta de descrição. A gente brinca com as pessoas, fala... Ah, mas nossa, você engordou, né? Quem é que gosta de ouvir isso? Por mais que seja verdade. A gente... Normalmente mulher detesta, né? Então, não faça isso. Procure se controlar. Porque muitas vezes a pessoa está passando por uma dificuldade grande e aquilo vai magoar muito ela. Aquilo vai ser um darbo na periga que já está aberta. Então, ele fala para a gente se abertuar a não fazer algumas brincadeiras porque ele percebia, e a gente percebe também, para quem faz entrevista, que às vezes é uma brincadeira mal colocada, brincadeiras racistas, machistas. Quanto que a gente ofende as pessoas com esse tipo de colocação? Então, você ser discreto, você está fazendo bem. Você está ajudando as pessoas. O Divaldo fala que, como ele se habituou a não fazer essas brincadeiras ou perguntas inconvenientes, as pessoas começaram a confiar mais nele. Porque às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, ela sabe que você é uma pessoa legal, é educada, é delicada. Ele vai contar mais com você. Você passa a ser mais amigo, você passa a ser uma pessoa melhor. Então, a gente está fazendo bem, sendo discreto. Então, cuidado com as brincadeiras, cuidado com as perguntas, que a gente fala que perguntar não ofende. Perguntar ofende sim, depende da pergunta, do tom que a gente coloca. Então, descrição também é uma forma de fazer o bem. Gentileza. Para ver como nós somos gentis, é só sair daqui e pegar o trânsito de São Paulo. Todos nós somos violentos. Todos nós somos violentos. O pedestre, o taxista, o motorista de um carro de passeio, o motorista do caminhão, o motorista do ônibus, o ciclista, todos nós somos violentos. Basta ver o nosso trânsito. Todo mundo quer ter razão e ninguém quer cumprir os seus defeitos. A gente pode falar do pedestre da mesma maneira. Vamos, por exemplo, pegar o Natal e ir para 25 de março, que vai estar lotado de gente. As pessoas se empurram. Quer dizer, nós somos muito violentos. E essas preocupagens. Então, se a gente juntar a serenidade com a gentileza, nós vamos fazer o bem ao próximo. Vamos sermos mais educados, mais tranquilos. Mas aí você fala, ah, mas o outro não é. Mas comece por você. Até pela sua saúde, até pelo seu bem-estar. Você vai estar fazendo o bem até para você mesmo. Respeito. Bem, respeito também é outra coisa que é uma forma de você fazer o bem. Nós temos pessoas de raças diferentes, pessoas de orientações sexuais diferentes, pessoas de outros créditos. O respeito é uma forma de fazer o bem. Como é bom a gente ser respeitado pelo que a gente é, por causa das coisas que a gente gosta. Então, você respeitar o outro é uma forma de fazer o bem. Enquanto isso tem feito falta. Porque as pessoas estão cada vez mais exigindo respeito. A gente precisa dele. E ele é uma forma de fazer o bem. Compreensão. Antes que alguém possa pensar, a compreensão não é conivência com atos errados. A compreensão, ela é sim, você se mostrar disposto a ajudar sempre aquela pessoa, mas mantendo a coerência, sem ser conivente com os erros. Tem pessoas, por exemplo, que tem familiares envolvidos com drogas. E uma das recomendações que algumas instituições fazem é falar assim, você esteja perto para recebê-lo, mas não permita que ele use a droga dentro da sua casa. Você tem que colocar limites, mas você tem que mostrar abertura, compreensão, que você entende o outro nas recaídas, que você entende o outro no que ele passa. Isso é compreensão. Não é você passar a mão na cabeça de quem está muitas vezes cometendo erros insistentemente. Mas você mostrar acolhimento, responsabilidade do mundo. A paciência. Bem, a paciência é um bem que nós precisamos exercitar. Nós vamos, como já foi colocado a respeito do Francisco de Assis, a gente começa pelo pouco. Tudo isso é exercício. A gente não vai ter a paciência do Chico Xavier daqui cinco minutos. Nós vamos precisar exercitar. E quanto mais você exercita, a gente mais vai ganhando paciência. E não tem jeito, gente. Exercitar a paciência não vai ser numa praia, numa rede, num dia ensolarado. Você vai exercitar a paciência em situações difíceis. É na dificuldade que a gente exercita mesmo. É muito fácil a gente ser compreensível quando está tudo bem. A gente ser paciente quando você está numa praia, passando férias. A paciência é exercida dentro de sala de aula, dentro com crianças, com as pessoas dentro da sua família. Então, são os momentos difíceis que a gente vê se está paciência. Indulgência. Também é uma forma de se fazer o bem. Hoje em dia, nós estamos vendo muito o pessoal que usa a internet tem uma expressão que é chamada linchamento virtual. É a falta de indulgência com os erros dos outros. A indulgência é a facilidade de perdoar. Se você comete um erro de português, se você passa uma falta inconveniente, às vezes, em consequência, se você não pensou no que ia acontecer, as pessoas vão lá e fazem vários comentários bastante agressivos. As pessoas comentam com bastante agressividade. Então, isso é falta de indulgência. A gente precisa aprender a tratar as pessoas com mais amor, com mais indulgência, perdoar o erro do outro. Porque poderia ser a gente. Muitas vezes a gente não pensa no que a gente está fazendo e comete um erro. Poderia ser você. Então, evite fazer esse tipo de... de participar desse tipo de situação, de participar de coisas que um julgamento é muito rápido em cima do outro. Isso é uma forma da gente fazer o bem. É você evitar julgar os erros alheios. O perdão. Todos nós precisamos de perdão. Nós, todos os dias, cometemos falhas, cometemos erros e você perdoar o outro é uma forma de fazer o bem. Você fala, ah, Juliana, mas está muito difícil. A pessoa me magoou, me feriu e eu não sei mais o que fazer. É muito difícil como viver com essa pessoa. Então, procure silenciar. Há exercícios que a gente pode fazer e um deles é a prece. A prece, ela mantinha a gente das nossas dificuldades, mas ela nos dá força. Envolva aquela pessoa que você está magoado com carinho, com amor, peça a Deus para ir eliminando aos poucos aquele sentimento, aquele ressentimento. Com certeza, você vai superar. Aquilo vai ficar mais mais grano para você. A gente não consegue perdoar de um dia para o outro. Eu participei de vários, por vários anos de reuniões mediúnicas e muitos obsessores falavam, eu não perdoei. Eu não vou mentir para você que eu perdoei. Mas a gente, uma das coisas que era nos colocado para passar para os espíritos era falar, se distancie um pouco dessa situação. Coloque a sua vida em outro foco, conquistar seus sonhos, que aquela situação de mágica e de sofrimento vai passar em algum momento. Você começa a construir uma nova história. Não fique preso ali. Alguns espíritos ficam anos presos em uma água. Então, continue trocando a sua vida, por mais difícil que seja, que aos poucos a gente supera aquela situação de sofrimento. Como eu falei, a oração, os espíritos nos esclarecem no Evangelho, no último capítulo, a respeito do poder da prece, e fazer orações para o outro é uma forma de fazer o bem. Assim, a gente não, é não duvidem do poder da prece. Muitas vezes, as pessoas têm familiares doentes, passando por problemas sérios, olhem por esses irmãos, você está fazendo o bem para eles. você não vai tirar o câncer, você não vai tirar a situação difícil daquela pessoa. Provavelmente, muitas vezes não. Mas você vai ajudar aquela pessoa a ter forças, ajudar aquela pessoa a ter equilíbrio. Faça preces pelos desencarnados. Muitas pessoas aqui passam por problemas obsessivos. São espíritos magoados, né? Faça preces, peça perdão. Procure mentalizar coisas positivas, isso faz muito bem para a gente e para o outro. Não duvide do poder da oração. Bom humor. Bom humor é uma coisa muito, é uma forma de se fazer o bem. Você fala, mas eu acordei de bom humor, o que eu faço? O mau humor, acho que às vezes é até mais contagiante, como a gente é meio irritado. A gente se contagia mais pelo mau humor do que pelo bom humor. Mas o bom humor também é contagiante, então é uma forma de se fazer o bem. Se você acordou de mau humor, faça exercícios, silencie, fica um pouco consigo mesmo, faça uma prece, peça a Deus para te amparar, para que você não contamine o outro com o seu mau humor. Às vezes você está com algum problema de saúde, são coisas que a gente passa, mas silencie, evite tomar atitudes nesse momento em que você está nervoso, procure silenciar, vai dar uma volta, às vezes você está na sua mesa de trabalho, vai tomar uma água, vai tomar um café, isso já melhora aquela situação de mal estar e você já vai conseguir responder as pessoas com mais vontade, com mais tranquilidade de gentileza. E por fim, um dos exemplos de fazer o bem é o otimismo. Novamente, às vezes a gente tem uma compreensão errada do otimismo. O otimismo não quer dizer que você vai ter tudo o que você quer da maneira que você quer. A gente vê muitas vezes se falar, vou fazer faculdade, vou arrumar a empresa, a melhor empresa do mundo, vou ficar rico. Não é assim. Infelizmente, não é assim, porque senão a gente se comporta igual criança querendo um brinquedo. As coisas não são assim. O otimista é aquele que sabe que vai aprender sempre. Que mesmo na situação de dificuldade, Deus está com você, você é capaz de passar por aquela situação, você é capaz de superar aquilo. Isso é o otimismo. O otimismo, de outra maneira, é uma coisa um pouco infantil. Então, às vezes, a gente acha que a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso. Então, situações difíceis, a gente vai passar. Mas, ainda assim, acredite que você é capaz, acredite que aquilo vai te trazer outras conquistas e que você vai conseguir superar aquilo de alguma maneira. Então, para encerrar essa ideia sobre a palavra e sobre o pensamento, eu trouxe um texto do Hilário Silva, também em psicografia de Gilles Javier, é tudo o que falamos é ingrediente para a sugestão espiritual. Vontade como visível, gentileza é água pura, otimismo é reconstituinte, consolação é analgésico, esclarecimento construtivo é vitamina mental, paciência é antitóxico, perdão à cirurgia é reajustante. A queixa é vinagre, censura é pimenta, crueldade é veneno, calúnia é corrosivo, conversa é inútil é excedente e enfermício, maledicência é comida deteriorada, falando edificamos, falando destruímos, falando ferimos, falando mendigamos, falando curamos. E antes de encerrar essa palestra, eu vou deixar, eu vou passar um videozinho para vocês de uma propaganda, mas eu vou deixar para vocês, todos os dias Jesus faz a mesma pergunta, amigo, a que viésse? Ele faz essa pergunta, ele fez essa pergunta para Judas e ele faz essa pergunta para nós, para que nós viemos? Nós estamos aqui para contribuir para o mundo que a gente quer ou nós estamos aqui para contaminar esse mundo? Então, Jesus está fazendo essa pergunta, quem somos nós? aqui nós viemos, o que nós viemos fazer aqui? Então, eu queria deixar a gente com essa reflexão, com essa pergunta de Jesus, nós temos a capacidade de decidir, a gente decide no nosso dia o que a gente vai fazer e quem que nós somos? Será que nós vamos continuar para ir do Jesus? Ele sabe das nossas dificuldades, ele nos perdoa, ele nos ama, mas ele vai nos perguntar todos os dias. Então, vamos ficar com essa pergunta na nossa cabeça para que a gente possa escolher um caminho melhor. e eu queria colocar para vocês uma propaganda de uma empresa de seguros saírem verda e é muito interessante, ela fala sobre o bem. Só um minutinho. Ela tem algumas legendas e eu coloco para vocês, só que elas são as legendas estão em nós. Mesmo que não tenha som, a gente vai ver só as imagens. Deixa eu me avisar. para a educação. O que ele tem em retorno fazendo isso todos os dias? A água está aqui de novo. Ele não ganha nada. Ele não vai ser mais rico não vai aparecer na TV e vai permanecer a mãe. Ele não vai ser nem um pouco mais famoso. e vai ser mais rico. Vamos? O que ele vai receber são emoções Ele vai testemunhar a felicidade Vai alcançar um conhecimento profundo Entendimento profundo Sentimento de amor Sentir amor Ele vai receber o que o dinheiro não pode comprar Vai fazer um mundo mais bonito E você na sua vida? E a sua vida? O que você deseja mais? Então está aí Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês O que a gente deseja mais? No nosso dia a dia Pode ser que nós não vamos ficar mais famosos Nós não vamos ficar mais famosos A gente ainda vai ter várias dificuldades Mas a gente pode fazer o bem ainda assim Mesmo sem ter nada em troca Aliás, esse é o ideal A gente faz o bem para nós mesmos E depois para os outros Muito obrigada Então vamos partir para a nossa prece de encerramento Então vamos fechar os nossos olhos Vamos respirar tranquilamente Sentindo as energias dos nossos irmãos Da espiritualidade maior Nos abraçando neste momento Vamos respirando tranquilamente Ouvindo a música tocar E vamos primeiramente agradecer a Deus Pela oportunidade da reflexão Agradecer aos amigos mentores Por terem nos acompanhado até aqui Pedir ao Pai Que essas energias que nos abençoam neste momento Não fiquem só conosco Mas alcancem os nossos familiares E o nosso lar Os nossos companheiros de trabalho Os nossos irmãos com os quais convivemos Aqueles que nós temos dificuldade de nos dar Pedimos ao Pai Que abençoe os nossos irmãos em sofrimento Nos asilos Nos orfanatos Nas escolas Os nossos irmãos passando por guerras Os nossos irmãos desencarnados Sofrendo pelas mais diversas razões Pedimos a Deus Que esse amor Que esse abraço Possa chegar em cada um Pai Em seu nome nós iniciamos A nossa reunião Em nosso estudo Em seu nome nós vamos encerrar E que nós pedimos a Ti Pai Que nos abençoe a nosso lar Que nos acompanhe E que a gente possa colocar Em prática o bem Todos os dias de nossa vida Na medida de nossa altura Que assim seja Graças a Deus Que nos abençoe a nosso lar Que nos abençoe a nosso lar E que nos abençoe a nosso lar Que nos abençoe a nosso lar